Oi, eu sou a Mila, e esse é o meu pet mágico Morpho, e ele pode morar em tudo que eu quiser. Quem tá afim de ouvir uma história divertida? Eu, eu, eu! Morpho! Era uma vez, uma brava cavaleira chamada Mila. Mila cavaleira se apresentando para o serviço. Ela não estava sozinha, ela estava com a sua armadura mágica. Fantástico! Juntos, nós somos invencíveis, Morpho! O rei desta terra pediu a Mila e Morpho para encontrá-lo na floresta. Mal posso esperar para saber o porquê o rei quer nos encontrar. Talvez o castelo esteja sendo atacado por um dragão. Ou um cavaleiro malvado roubou o seu cavalo. Orpho, minha história também! Venha, Orpho! Quanto mais melhor! Muito bem! Vamos encontrar o rei! Bem-vinda, cavaleira! Então, qual é o problema, bandidos, gigantes? Oh! Não tem problema! A menos que você chame esses bolinhos de problema. Fui eu mesmo que fiz! Orpho quer bolinhos! Ainda não, amiguinho! Primeiro, vamos brincar de bola! Bola? Eu não me tornei uma cavaleira para brincar de bola! Orpho pega bolinhos! Não! Pare com isso, Orpho! Oh! Interessante! Eu não tenho medo! Ei, papai! Vamos te salvar! Como? Com esta espada! Ela transforma tudo que toca em uma galinha! Cor-ca-ca-ca-ca-ca! Orpho, dragão! Morpho! Morpho agora um par de foguetes! Morpho agora um par de foguetes! Socorro! Bata suas asas! Você é uma galinha! Ah! Claro! Está tudo bem com você, rei papai? Bem, apesar de ser uma galinha, estou ótimo, mas perdi meus bolinhos deliciosos. Como vamos pegá-los de volta? Talvez, se tivéssemos um super nariz, poderíamos cheirá-los a quilômetros de distância. Narizes à venda! Tem grandes, pequenos e longos! Narizes com verrugas! Narizes sem verrugas! Você tem um nariz que pode sentir o cheiro de bolinhos? Ah! Você precisa de um nariz de porco! O porquinho disse o quê? O quê? Que estranho! Deixe ela pra lá! Sente o cheiro dos meus bolinhos! Ah! Sim! Por aqui! Haha! Achei você! Bem, eu não imaginava que essa história fosse terminar assim. Mas você não acha que foi muito mais divertido do que brincar de bola? É... Você está certa! E... Eu tenho uma surpresinha pra vocês no mundo real! Bolinhos! Haha! Eba! Oh, uau! Um presente pra mim! Você fez um colar de macarrão? Obrigada, Morpho! Eu vou guardar como um tesouro pra sempre! Você ouviu essa, pirata-fio? Haha! Aquela menininha tem um tesouro! Não! Morpho! Morpho em um super barco! Devolva isso! Não! O tesouro é nosso! Hahaha! Espera! Isso aqui é só um colar! Olha! Olha! Aqueles pernas d'água estão atrás de um tesouro! Vamos mostrar a eles como se faz! Hahaha! Os piratas dos ares querem aquele colar! Ele deve ser valioso! Pegue-o de volta, pirata-fio! Morpho! Morpho em um dragão! Isso é apenas um colar! Mas não importa! Se aqueles pernas d'água querem isso, eles não podem ter! Hahaha! Aqueles expiradores de oxigênio estão atrás de um tesouro! Mas nós somos os melhores piratas do universo! Hahaha! Hahaha! Ah! Não vai não! E bem merecido Os piratas do mar são os únicos piratas de verdade Retire o que disse Nós nunca vamos conseguir crescer a indústria se não inovarmos E quem é você para julgar o que é um pirata de verdade? Seu companheiro nem sequer tem sotaque de pirata Uau, isso é ofensivo Vamos pra casa, Morpho E eles que se virem Eu tô achando que isso vai mais fundo que um colar de macarrão, sabia? Você chama isso de navio? Eu rio da sua tecnologia do século XVI Então é uma luta de punhos que você quer? Pessoal, a gente não pode só se dar bem Olhem, Mila e Morpho Minha mais nova invenção Uau! Tudo que eu acerto com ela Fica muito grande Ou muito pequeno Uau! Santos tubos de ensaio Sumiu Agora nós somos os bandidos de prédios Atrás deles, Morpho Ah não, é o Morpho Pega essa Pega essa Que? Minha casa Vamos pegar a delegacia Vocês aí, parem Seus bandidos, esperem só até eu pegar vocês Vocês não escaparão das garras da justiça O poder da polícia da cidade irá perseguir vocês até o fim do mundo Isso vai atrasá-los Senta, garoto Oh não! Parado, garoto Pega, garoto Vamos, Marca Eu tive uma ideia Morpho Morpho em uma casa Aí vem eles E temos mais uma Olá Corra pela sua vida Olha aí, ó Muito bem, Morpho Agora vamos devolver todas as casas Incrível, Mila e Morpho Graças a vocês Tudo está de volta ao normal Você aí, parado Roubando queijo E não a minha cidade Yeah! Vamos começar a construir Que barulheira é essa? Ah, olá, Sr. Vanderbuss Nós vamos construir uma casa na árvore Vai ser nosso clubinho Um clube? Que besteira Além disso, construir uma casa na árvore é algo muito complicado Vocês nunca conseguiriam fazer isso Eu acho que conseguimos, Sr. Vanderbuss Você vai ver Agora Temos que ter certeza Que todas as pranchas Têm o tamanho certo Hum Eu não acho que tesouras Vão ser fortes o suficiente Morpho Morpho em uma serra Agora vamos juntar elas Olha esses amadores, Latida Eu acho que precisamos de alguns pregos pra isso Morpho Morpho em um martelo Isso não parece nada com uma casa na árvore Ela nem sequer tem um tempo Até que não ficou tão ruim Eu acho E agora Vamos transformar ela em uma casa na árvore de verdade Morpho Morpho em um Gindaste 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 Ora, ora Olha só isso, Latida Até que ficou uma casa na árvore decente Pare Qual é a senha? Morpho não sabe A senha É Morpho Morpho Essa é a casa na árvore mais bonita Que eu vi na minha vida Vamos, Morpho Vamos pegar a April e o Troy E vamos fazer uma festa no nosso novo clubinho Qual é a senha? A senha é Morpho Errado Essa é a senha do seu clube Se você não sabe a senha do meu clube Então Bom Você não pode entrar Bom Então nosso clube vai ter que fazer um piquenique na grama Ao invés de fazer uma festa no clubinho Oi, Latida Você quer se juntar ao nosso clube? Eu posso Posso me juntar ao seu clube também? É claro, Sr. Vanderbuss Que ótimo Então por que não fazemos uma festa na nossa casa na árvore? Ah Acho que isso foi um terremoto, Morpho Ah, não Espero que esteja tudo bem Ah, Mila Vamos dar uma olhadinha Onde será que isso vai dar? Vamos tentar explorar Morpho 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 Oh-oh! Hum, vamos para a esquerda! Ah, desculpe! Oi, Mila e Morpho! Vocês... sabem quem fez esse buraco? Não, mas nós também estamos tentando descobrir! Ótimo! Porque também levaram todas as minhas ferramentas! Nós vamos procurar o responsável! Vamos, Morpho! Mila, alguém fez esse buraco e roubou a ração mágica! Ah, não! Vamos rápido, Morpho, encontrar quem fez isso! Olha, Morpho! É o tubarão da caverna! Não tenha medo, tubarão da caverna! Não estamos bravos! Você só pegou essas coisas para construir uma casa para sua família! Ah, que fofinho! Morpho, vamos ajudá-los a construir uma casa boa! Morpho em um guindaste! Morpho em um guindante! Precisam de uma mãozinha? Aproveitem a casa nova! E da próxima vez, é só pedir se precisar da nossa ajuda! E agora, acho que temos alguns buracos pra tapar! Ah, eu acho que tem alguém que quer nos ajudar! Ótimo! Assim terminamos muito mais rápido! Beleza! Esse é o último buraco! Obrigada pela ajuda! E boa sorte com a casa nova! Tchau, tchau! Olha, Morpho! Você deveria morfar em um tubarão boia também, pra gente poder brincar! Não! Espera! O Morpho poderia morfar em um tubarão de verdade! Morpho! Morphe em um tubarão de verdade! Bem grande e assustador! Morpho é malvado agora? Ele parece tão malvado e assustador! Não! O Morpho é um tubarão super amigável! Certo, Morpho! É! Obrigado, Morpho! Tubarão amigável! Pessoal, 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 será que eu posso ter atenção de vocês? Vocês não devem nunca, nunca jogar lixo na praia! Por exemplo, tem um monte de lixo boiando no mar logo ali! Isso é horrível pra todos os peixinhos! Ah, não! Um tubarão! Salve-se quem puder! Mas, Sr. Salva-vidas, este é um tubarão amigável! Não, 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 não! Eu não acredito! Tubarões nunca são amigáveis! Socorro, socorro! O meu pobre saltitante foi levado pela maré! Que horror! Olha, Morpho! O cachorrinho saltitante está em perigo! E alguém precisa salvá-la! Morpho, salva! Ah, não! Aquele tubarão quer devorar o cachorrinho! Não, não! Ele quer salvar! E não comer o cachorrinho! Não seja boba, garotinha! É hora do heroísmo! Uau! 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 Nossa, tubarão vermelho! As criancinhas estavam certas! Você é um tubarão amigável! É sim! É meu bichinho de estimação, Morphle! Você quer dar uma volta com ele? Pare! Isso é maldade! Não! Nós não vamos parar! Porque nós somos piratas e fazemos coisas malvadas o tempo todo! Ei! Olha só aqueles piratas malvados! Sabe, Morphle, nós sabemos que você é um tubarão amigável, Mas aqueles piratas não sabem disso! Olha! Olha! Agora, vamos ajudar o nosso amiguinho A reconstruir seus castelos de areia! O que foi, Morphle? Oh! Morphle ouviu barulho! Olha, Morphle! O Papai Noel nos trouxe um presente! Presente! O que será que é? Oh! Ah, não! Oh! Presente! Sumiu! Morphle! Olha! Os bandidos de cor! Não! Os bandidos de rodas! Não somos mais os bandidos de troféus! Ou de prédios! Agora que é Natal, nós somos... Os bandidos dos presentes natalinos! Morphle! Ah, 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 ah! Morphle! Morphle em um avião! Para irmos atrás deles! Eu mal posso esperar para abrir todos os presentes de Natal que os outros ganharam esse ano! Eles estão chegando pertinho, Stoyn! Eu sei como podemos se livrar deles! Esse é o meu presente de Natal! Vá atrás dele, Morton! Uau! Olá, Mila e Morton! Papai Noel, você salvou meu presente! Sim, mas os bandidos de presentes de Natal tem todos os outros presentes da cidade e eu não sei onde eles estão! Em algumas horas já será amanhã de Natal! Todas as crianças da cidade vão ficar tão decepcionadas se acordarem de manhã e não houver um presente de Natal! Hum... Eu tenho uma ideia! Ali estão eles! Ali tem outro presente! Esse deve ser o último! Vamos seguir eles! Nós temos que ser muito silenciosos! E aí? Olha só! Olha só todos esses presentes! Vamos abri-los agora! Podem parar aí, bandidos dos presentes de Natal! Não! É o Noel! Vamos botar todos os presentes de volta! Vamos lá, Morpho! Muito obrigado, Mila e Morpho! Com sua ajuda, conseguimos devolver todos os presentes de Natal! Antes que eu me esqueça... Ah! Obrigada, Papai Noel! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Feliz Natal, rapazes! Feliz Natal! Tchau, tchau, tchau!